Padrão Web News, o seu canal de notícias. Olá gente amiga, olá gente querida, eu sou Edilson de Oliveira do canal Padrão Web News, nas finais do futebol de campo, direto do Antônio Pereira Braga, acompanhando Tanabi e também José Bonifácio, categoria sub-16 do futebol de campo. Neste momento, finalzinho de partida, José Bonifácio perde para Tanabi por 3 gols a 0. Portanto, o ouro vai ficando com a equipe de Tanabi, lamentavelmente. Daqui a pouco teremos outra partida, mas vivemos momentos finais. A imagem não deve estar tão boa, porque o sol realmente aqui no estádio, o Pereira Braga pita o árbitro, Tanabi conquista. E o Sérgio Marques anuncia que... Parabéns, Tanabi, campeão da categoria 16, 34º Jogos de Inverno, deixa o José Bonifácio a realização, Prefeitura, Câmara Municipal e CESDARE. Parabéns também aos nossos meninos, garotos de José Bonifácio, ficando com o vice-campeonato. Daqui a pouquinho, a final, o futebol livre e masculino, Salles Eira. Em instantes, as autoridades estão sendo convidadas para a premiação. E claro, estamos aqui registrando mais uma vez o 34º Jogos de Inverno de José Bonifácio. Também, a Maria Elisa, a secretária de Educação. Uma grande festa, um grande evento sem dúvida alguma. E cultura, vereadora vice-presidente da Câmara Municipal, Daniel Sotelo. Mas, porque estou buscando imagens do campo. Demais autoridades, sintam-se todos os convidados para que nós possamos agilizar a cerimônia de premiação. E nesse momento acontece a premiação, medalha de prata para José Bonifácio, com presença das autoridades. Prefeito Dilma Rezende de Carvalho, vereador Cássio Galo, Dani Sotelo, os atletas perfilados para receber a medalha de prata. E o canal Padrão Web News, trazendo tudo para você. Cássio, que importante um evento como esse, pela grandiosidade da cidade, a grandeza dessa cidade. E esse evento que vem para, acredito, para enaltecer demais José Bonifácio, que já é uma cidade pujante, maravilhosa. Tudo bem, Cássio? Obrigado pela presença. Opa, tudo bem, a satisfação estar aqui, vendo o futebol amador aqui, a meninada comprometida com o esporte, né? E foi um belo jogo aí, José Bonifácio é um time bastante esforçado, infelizmente, né? Para nós aqui, o Tanabi levou a vitória, mas foi merecedor, o time bem trozado, o meninado também jogou com garra, e venceu o que mais acertou, né? Então, só de parabéns aí, as duas equipes chegaram à final, e José Bonifácio também está com parabéns por ser vice-campeão e o Tanabi por ter sido campeão aí dos Jogos de Guerra. Foi um prazer estar aqui hoje e ver essa meninada, essa garotada lutando aí e jogando futebol num nível bem alto. Eu gostei bastante, viu? Boas jogadas, belos gols, é muito bom, parabéns a todos aí. Parabéns, Cássio, obrigado pela sua presença aqui no canal Padrão Web News, e rumo aí a outros eventos, grandes eventos, não só no esporte, mas saúde, educação, cultura e muito mais. Com certeza, um abração a todos aí, valeu pessoal. E agora, a entrega da medalha de ouro para a equipe de Tanabi, campeão na categoria sub-16 aqui no estádio Antônio Pereira Braga. Parabéns aos atletas, parabéns ao técnico por essa grande conquista, grande participação no 34º Jogos de Inverno aqui em José Bonifácio. José Bonifácio, realização prefeitura e Câmara Municipal. Prefeito Dilma, vice-doutor Marcelo, presidente da Câmara, Rafael Linsato, em nome de todos os vereadores. Parabéns, viu Francis? Obrigado, obrigado, pessoal do canal Padrão Web News, Neves Paulista. Prazer estar falando com vocês aqui novamente. Agora ao vivo, né? Isso, ao vivo. E agora, feliz pela conquista aí do nosso, nossa equipe sub-16 de futebol. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado, obrigado, amém. Gente, estou aqui com o prefeito Dilma Rezende, parabéns José Bonifácio, pelo vice-campeonato. O som é dele, o vice-campeonato, a medalha de prata. Mas o que importa é esse evento grandioso que está sendo realizado aqui em José Bonifácio, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos e a todas. A torcida foi grande, né, pra Bonifácio, coração ali, as vibrações. Mas, Tanabi ganhou e acabamos de fazer a premiação, entrega das medalhas, dos troféus, tanto pra Bonifácio quanto pra Tanabi. Encerrando aqui os 34º jogos de inverno e, de uma maneira grandiosa, aproveitar pra agradecer todos os que participaram desse evento, todos os responsáveis pela organização, vocês das mídias que nos apoiaram, estão levando até aqueles que não podem vir. Muito obrigado, que Deus abençoe, então, e o ano que vem, já vamos nos preparando. E é isso que eu ia falar, já começam os preparativos, porque é grandioso demais pra montar uma estrutura dessa, de um torneio tão importante, né, prefeito? Sem dúvida, sem dúvida, e precisa ter um planejamento, precisa ter recurso, precisa ter toda uma organização. Bons profissionais. Bons profissionais. É bem intenso uma agenda pra poder fazer um evento como esse. Parabéns, prefeito, obrigado, viu? Obrigado, eu, todos tenham um bom domingo. Esse é o prefeito Dilma Rezende de Carvalho, trazendo pra vocês aí essa finalíssima, o esporte em destaque aqui no canal Padrão Web News. Gente, agora também estou ao lado da vereadora Daniele Sotelo, que cumpre seu primeiro mandato como vereadora de Abunifácio, e cobrindo esse grandioso evento, 34º Jogos de Inverno, né, Daniele? É uma honra tê-la conosco. Bom dia, Edilson. Uma honra imensa, sua participação e sempre estar acompanhando os eventos da Prefeitura de José Bonifácio. É 34º Jogos de Inverno, parabenizar o prefeito Dilma por resgatar a nossa cultura e incentivar o esporte. Parabenizar a secretária da educação, a Maria Elize, o secretário de esporte, o Paulo Márcio Nicolau, e a todos os professores do CESLAR, e todos os professores, todos os profissionais envolvidos, aos nossos participantes, aos nossos atletas. Hoje viemos prestigiar aqui no Campão, os Jogos... Antônio Pereira Braga. Antônio Pereira Braga. Antônio Pereira Braga. Cobri muitos jogos aqui. É isso aí, Edilson. Ao lado do Sérgio. O Sub-16, né? José Bonifácio Itanabim. Não foi dessa vez, mas viemos aqui prestigiar, apoiar, incentivar os nossos atletas. Arrasaram nos campeonatos do futsal, no ginásio de esporte, sexta-feira. Aliás, estava muito bonito, né? Eu estive quarta-feira aqui. E José Bonifácio venceu na sexta, né? De Itanabim, no futsal, também no sul-16. Então, parabenizar a todos os professores do CESLAR, ao secretário de esporte, Paulo Márcio Nicolau, a secretária da educação, Maria Elisa, ao nosso prefeito Gil, o vice-prefeito doutor Marcelo. Os vereadores. A Câmara Municipal, todos os vereadores, em nome do presidente Rafael Nisato, que hoje não pode estar aqui presente. Mas agradecer. A gente vem trabalhando em união, em conjunto e proporcionando a todos os bonifacianos o melhor. Agradecer muito a administração por incentivar o esporte e acreditar nessas crianças, nesses adolescentes, que são o nosso futuro. Obrigado. Eu que agradeço, hein, filhos? Gente, eu quero aproveitar aqui, ó. Acontece em foco presente, mas deixa eu virar aqui. O Diego está aqui, ó. Vou mostrar a imagem do Diego, fazendo toda a filmagem. Não está aparecendo muito, porque ele está atrás da Câmara. O prefeito falando ao Acontece em Foco, neste momento, com o Alain Marcelino, o Cleiton Rogério. É isso, gente. Padrão Web News, presente no 34º Jogos de Inverno de José Bonifácio. Um beijo no coração de todos e até a próxima edição.